Alemanha vai fechar fronteiras com França, Suíça e Áustria. A decisão do governo de Berlim faz parte do pacote de medidas para tentar conter a propagação da epidemia do coronavírus. Segundo a notícia avançada pela agência France Presse, as fronteiras vão estar fechadas a partir das 8 da manhã desta segunda-feira. A medida não vai afetar o transporte de mercadorias e vai abrir uma exceção para os trabalhadores transfronteiriços. Segundo as informações avançadas pelo jornal Bild, para além da tentativa de conter o coronavírus, a decisão vai evitar a acumulação de estrangeiros, numa altura em que muitas pessoas de países vizinhos tentam entrar no país para fazer compras. A situação já criou problemas de abastecimento na região da fronteira. A Alemanha é um dos países da Europa mais atingidos pelo coronavírus, com 3.795 casos registados e 10 mortes, incluindo duas este domingo na Baviera.